Uma das coisas que me irrita muito na dublagem é a dublagem e não tomar cuidado com o lip-sync. Aí, meu amigo, fica esquisito. Se criou a cultura de, se não encaixar, estende o diálogo, mas encaixa. A gente corta, a gente tenta o máximo possível pra adaptar até B, V, entendeu? Quando o cara fala um B, um V, a gente tenta botar... Bem marcado, né? É, marcado. Às vezes é complicado, tipo assim, um superman, quando ele fala assim... Você sabe o que significa o S no meu peito? Esperança. Só que ele fala, roupa. Acho que a supervisora falou assim, puxa, roupa pra esperança. Eu falei, eu posso botar assim, ó, esperança tá na minha roupa.